Eu consigo ver de um precipício A tristeza disfarçada nesse seu sorriso Acho que nunca tinha percebido isso Ela andando de mão dadas contigo Me abraça bem forte Deixa eu sentir esse choque Que a energia que nossa união traz Você é o meu suporte Amuleto da sorte Esse abraço é o que me traz a paz Esquece tudo e vem Ei, mocinha, vamos parar Não é hora pra chorar Vamos correr por aí e se alegrar Porque da vida todos são réu Fabricamos mel, distribuímos fel E ainda queremos um pedaço no céu Damos valor a um papel que nos leva a Torre Eiffel Mas não entendemos o porquê do arco-íris e o céu O arco-íris do céu, o arco-íris no céu Não precisa ter medo Porque o segredo da felicidade É a felicidade em segredo Não precisa ter medo Porque o segredo da felicidade É a felicidade em segredo Por favor, desculpa meus anseios É que minha mente existe meros devaneios Todos a me torturar Não consigo parar de pensar Nesse jeito louco da vida levar Então me abraça forte Me diz que sou sua sorte Me leva pro norte E vamos ficar deitados em cima de uma rede Melhor que quatro paredes Só nós dois olhando além Que assim seja, amém Que assim seja, amém Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida そb da aventura Que assim seja, amém Ainda é cedo o amor Euo Ainda é cedo também Ainda é cedo o amor Mal começas a conhecer a vida O amor Euo 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 Euo